Fala galera, tudo bem? Bem-vindo no canal do vídeo de hoje, eu sou o João Lucas O mito João Lucas Não é João Lucas Tá Não caiu o que? Eu não sei o que Espreizinho, vem cá, espreizinho Vou colocar espreizinho na parede Filma aqui Não, não, deixa ver Tia, vai É isso Estou com o que? Famous? Não, eu estou com a... Deixa eu ver aqui Tô com a Famous Tô com a Famous Famous Eu tô com a M60 E também tô com a... Gente, nós estamos jogando modo clássico Porque o João Lucas S, P, A Nós não queremos agora jogar muito Branqueada porque senão a gente vai subir Não, vai ser É, porque nós vamos descer Porque, tipo, é... Os caras é bom e... Vai dificultar um pouquinho pra gente É porque o João Lucas, ele é ouro 1 e eu sou prata 3 Daí vai dificultar Daí vai dificultar Dificultar pra eu e o Damião Peguei uma K Mas pra mim, tipo, pra mim... Não é... Pra mim já tá um pouquinho mais de boa Que eu fiz esse trem Já é ouro 3 Já é ouro 3 É Pra mim é que boa Mas... Pra mim é isso É um pouquinho difícil Você quer pegar uma AK? Não MP40 MP40 Boa Minha arma é perfeita Eu não tinha MP40 Peguei uma granada Nossa, eu sofro com a granada Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Eu vou dar um capo no chardão, velho Cadê eles? Bora, vem Que agora mesmo... Pera Aqui os caras... Aqui os caras... Aqui os caras jogam ruchadão Então você tem que tomar cuidado Nós vamos tentar Pelo menos nesse vídeo Ganhar uma partida É Que você me se... Ah lá o réu Que eu partindo Pra... Pra eles ouvirem mais sua voz Tá bem Nós vamos matar todo o Zé Carrinho, não é? É Então você tem que ficar me seguindo Quando eu falar pra você esconder Você esconda Quando eu falar pra você sair Você esconda Gente, marque aqui Na... Nos comentários Qual é o... Os kills que você mais... Mais... Mais que você mata Zé Carrinho Zé Motinha Zé Lutinho Eu mato mais... É tudo Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Tô saindo Escondindo Quem que deitou o maluco? Eu vou papar kill É o papa Papem O João Lucas Ele é um papador de kill Eu vou subir capa, velho Eu vou subir capa, velho Sai daí, Daniel Sai daí, você vai levar uma capa Não tem cover perto da árvore Deixe um cover perto Eu vou subir capa, velho Tô saindo mais perto da árvore Mais perto da árvore Vou pegar a minha caixa Deitei! Boa! Matei, matei dois Matei dois Tem um cara aqui Sai daí que aí ele tá certo Sai daí, ui Não, não é que tá certo Sai daí, corre daí Estão na minha mira Aí você tá na zona vermelha Só queria falar Ixi Eu sarco ele Ruxa não Vou lá em cima Vai deixar dois pra mim? Vou ruxar Peguei kit Vou ruxar Subiu capa É book, é book Cadê você? Capa, deu capa Deitei 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 Matei três já Aí Falei que meado que eu não quero e eu peguei sem querer Mano, vai dar um pouquinho pra 40 Até agora eu não levei nenhuma bala Olha lá o cara lá em cima Cuidado meu Mano Mano O cara vai ruxar em você e você vai morrer Joga A balança Da onde mano? Mano Deitei 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 ele comigo Quem achara ele primeiro eu quero Certo aí Batei Batei três já O look é meu certo Batei Batei Boa Não pega Bora Bora Você matou dois Não a gente tem que acabar com os cara que tava aqui É mesmo Batei E se nós for na tirolesa Gente Desculpa porque eu tô gripado Tá Tô Se nós for na tirolesa Batei E se nós for na tirolesa E se nós for na tirolesa E se nós for na tirolesa Não vai ter... Sai daí Essa aí é boa Essa aí é boa Essa aí você dá um tiro no pescoço Cadê já deita? É a Sniper Não, é a WM É a Dragon Lore A WM Tá, a WM Mas a skin dela que eu acho mais forte é a Dragon Lore Chama Vou ter dano a Sniper Que é um dragão dando fogo Sniper Você acha mais do é? Ah não, vai Vai Vai, vai Tô riqui, tô riqui que munição E... Bora E o... Se nós ganhar eu vou colocar um... Uma música No final Vem logo Eu vou dando um drafinho Que é meu Aqui lá foi fã Que não fogava um monstro Ah não, é um maluco Vou de sniper Não, vai de filhinho do meu Oi Eva Que raiva, gente Que fúria que eu tô desse cara Se eu matar ele Ferreira, meu, ferreira Ferrou, ferrou Tá de grosa Opa, paga, paga Não Deixa eu comer Papel Cuidado com o maluco Tiraço Atrás Cuidado Fica com o maluco Deixa eu cuidar dele Cadê? 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 Parece que não te mata Cuidado Vem cá Mota Claro, ele é muito bom Cuidado, ele é muito bom Eu tô pega Não, deixa não, véi Eu não vou poder te salvar Uh, tirasse Só um tiro, só um tiro, só um tiro Uh, uh, uh Ai, véi, que sorte que o Damelo me ajudou, véi Eu ia morrer Bate aí Nossa, véi Olha aqui, olha o tanquinho de vida Olha o tanquinho Você quer kit? Não, tem Mano, que sorte, véi Que você me ajudou Olha, que sorte Eu disse que eu sou bom Quase a B, né? Que se fosse com essa arma Tava ferrado É, se fosse Tem um vídeo no meu canal Que eu acho que é o Sétimo vídeo de Free Fire Que eu matei nove pessoas Só com uma sniper Mas eu quero Eu quero Munição Colete blindado Opa, esse é o colete blindado É meu Não, se não fosse eu Nossa, você ia estar Ainda bem que eu tava Com o colete blindado Porque senão eu ia estar No cu do Jester Nossa, eu passei Uh, Scar Eu passei Eu passei Não, calma Você vê que eu Dá um som No No Esse Scar tem muita bala Tem que matar Opa Cadê ele? Pra eu me dar mais Boa Zé Carrinho Zé Carrinho Não, não É Zé Martinho Ah, não É nada Cuidado Cuidado Ah, é boa Que arma boa Boa Não Ai, velho Arma de mil Você me surdou Ai, velho Mostra aqui pra câmera Mostra aqui Gente, quem conhece O João Lucas Ele pegou uma arma Que tem mil balas Tem mil, velho É cem balas, não é? Quem conhece Comenta aqui na descrição Aê, pô Seis pessoas São com o Bela Léo Falta duas Que duas É, falta duas não Bora pra o safe Não, eu tenho que buscar mesmo Pegou a areia Não, vai Aê Corre do meu Ai, vou morrer Corre do meu Corre do meu Obrigada Não tem que usar Aqui em raque Aê Calma que eu vou me curar Eu matei safe Matou Calma, falta dois Falta dois E nós estamos aqui na safe É, a gente não está totalmente safe Mas Nossa, esse carinha é muito bom Ele facilita muito Para dar conta Ah, eu curto o Damião Você tirou o Damião Eu não ouvi Você tirou o Damião Morreu A tirou o Damião Morreu Falta um A tirou o Damião Morreu A tirou o Damião Morreu Falta um Peraí, deixa eu matar Deixa eu matar Mota aí Oito minutos Nesse vídeo Já está aqui Vitória Royale Então gente Sério Deu gostar Seu canal Ative o sininho E Fui